Música Shalom a todos Estamos em Parashat Vayechin Nossa Parashat, a gente está vendo muitas bênçãos É uma das coisas muito famosas Que cada um de nós Toda a véspera de Shabbat Fala E abençoa nossos filhos A gente fala para nossos filhos Que vão estar Como Efraim e Kim Nashe O que tem especial De Efraim e Kim Nashe? Por que a gente não fala Avraham, Yitzhak e Yaakov? Era muito mais lógico De falar Nossas patriarcas Por que a gente fala Efraim e Kim Nashe? Então tem várias explicações para isso Primeira explicação A gente sabe que Avraham Avinu tinha dois filhos Yitzhak e Ishmael Yitzhak Brigava com Ishmael Não tinha união entre eles Depois Yitzhak tinha dois filhos Yaakov e Esav Tinha ódio entre eles Esav Sonel Yaakov Esav odia Yaakov E depois Yaakov Avinu Tem doze filhos No final Acabam Os filhos Odiando Yussef Ficando contra Yussef E até vendendo Yussef para o Egito Os primeiros irmãos Que tinham uma união entre eles Eram Efraim e Kim Nashe É isso o principal De ter união E quando a gente Abençoa nossos filhos A gente quer que nossos filhos Vão ser sempre unidos Como Efraim e Kim Nashe Não vai ter inveja entre eles Não vai ter ódio Sempre vão respeitar um ao outro Por isso a gente fala A segunda explicação A segunda explicação Que a gente fala É que Efraim Nashe É uma coisa muito especial Com eles Como eles cresceram Quer dizer o que A gente sabe Com a bracha Que a gente fala O anjo Que está me salvando De todas as coisas ruins Fala Yaakov Avinu 23 De todas as coisas ruins Que eles procuram Como peixes Porque Porque Tem diferente de peixes Você conseguimos sabe que o peixe está embaixo da água não tem nainara, não tem olho gordo isso vai ter bênção isso é a explicação mais simples mas tem uma coisa no peixe a gente sabe os animais, tem animais kasher tem animais que não é kasher vão pegar um boi uma vaca, um carneiro mais jovem vai fazer asheritar vai poder sair kasher porque se espera muito tempo vai acabar pegando doenças e no final vai ficar taref então normalmente faz de tudo para não fazer asheritar para comer quando o animal fica muito com idade para não sair taref, para sair kasher mas os peixes tem tipo de peixe que é kasher tem tipo de peixe que é taref no peixe que é kasher sempre é kasher pequeno, grande sempre o peixe é kasher então quando a gente abençoa nossos filhos fala a brachá para nossos filhos a gente fala assim que vão estar com os peixes quer dizer que sempre vão ser kasher não vai ter uma situação quando eles vão crescer que eles vão pegar uma influência negativa não qualquer lugar que eles vão ir sempre vão manter o judaísmo eles vão ficar firme e não vão sair do caminho exatamente como o peixe que sempre fica kasher é isso que a gente quer abençoar nossos filhos como Efraim que estão lá no Egito no lugar mais impuro do mundo mesmo assim ficam firme não abandonaram os valores dos pais deles dos avós deles sempre ficam firme também a gente abençoa nossos filhos que qualquer lugar que vão ir na vida deles eles vão sempre manter os princípios do judaísmo os princípios dos pais deles é assim que eles vão ir no caminho certo mesmo que vão estar um pouco longe da casa é isso que Efraim e Kim Nashem então a gente está vendo aqui duas coisas muito importantes que vai ter união entre os os irmãos entre os filhos e vai ter também como Efraim e Kim Nashem que eles qualquer lugar onde eles estavam no lugar pior do mundo vão estar firme vão guardar os Torah e o Mitzvot e é assim que a gente quer passar essa Brachá e é muito importante passar essa Brachá toda sexta-feira à noite falar aí falar todos os isso é uma coisa muito importante que através dessa Brachá a gente vai trazer benção para nossos filhos e a pergunta é mas de onde a gente tem a força de abençoar nossos filhos verdade nossos sábios explicam assim tem escrito um dois mandamentos respeita seus pais assim que sua vida vai ser prolongada porque alguém que respeita os pais vai ter uma vida longa a explicação é que quando Hashem ele escolheu os pais para trazer a vida para uma criança quando Hashem ele escolheu eles não é que quando nasce a criança já acabou essa força esse mérito para trazer a vida para a criança não acabou mesmo que nascer os pais ainda podem trazer vida para essa criança como dar benção para eles porque Hashem já colocou dentro deles esse mérito essa força de dar vida para essa criança então ainda depois pode dar a vida como dar uma braha para eles por isso alguém que respeita os pais automaticamente os pais vão sempre abençoar ele com vida longa muito importante nesse momento sexta-feira mesmo uma pessoa que ficou brava sobre os filhos de perdoar para os filhos nesse momento e de dar uma braha como a gente falou através disso nossos filhos vão ter uma vida longa vão ter somente benções vão ir no caminho de Torah e de Mitzvot e assim sempre eles vão eles mesmos continuar e ter mais filhos e assim continuar a corrente do Am Israel Shabbat Shalom eu ok Tchau, tchau.